Bom, nós voltamos nesse segundo bloco com o médico cirurgião plástico formado pelo Instituto Ivo Pitangui, Dr. Leonardo Aguiar. Dr. Leonardo, um prazer te receber aqui no programa novamente e hoje vamos falar sobre cirurgia de pálpebras. Como é que se chama essa cirurgia, Dr. Leonardo? Qual é o objetivo dela? E uma dúvida, eu vou ficar com o meu rosto natural após fazer essa cirurgia? Oi, Nick, antes de tudo é um prazer estar aqui com vocês, é sempre bom voltar e essa é uma pergunta muito frequente, como se chama, até um nome um pouco complicado, se chama blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras, então se você for pesquisar no Google ou conversar com alguma amiga, um termo técnico é esse, ela compreende em fazer a cirurgia e operar a pele na parte de cima da pálpebra superior, a pele na pálpebra inferior e também durante essa cirurgia se associa a retirada da bolsa de gordura que fica na parte inferior e na parte superior. Então esse é o conjunto de técnicas utilizado na blefaroplastia, retirada de pele e bolsa de gorduras. Porém algumas pessoas são jovens ainda, mas tem a bolsa de gordura, que é aquela pálpebra inferior. Exatamente, a bolsa fica mais aparente, dando aquele aspecto de cansado. E foi interessante que você perguntou se vou ficar com o rosto diferente, um pouco estranho. Natural. Natural, né? O objetivo dessa cirurgia é fazer com que você que tá assistindo a gente aqui, com que a gente fique o rosto com um aspecto descansado, com um aspecto natural, sem que a pessoa olhe pra você e fale, nossa, você tá cansado e você realmente dormiu a noite inteira. Porque quando a gente tá com o excesso da bolsa de gordura ou a pálpebra, o excesso da pele, a gente fica com aquele aspecto cansado, aquele aspecto envelhecido, aspecto até um pouco triste algumas vezes. Concordo contigo. Principalmente quando é na pálpebra inferior. Exatamente. Isso acontece, né? Exatamente, Niki. Doutor Leonardo, por que você prefere fazer a cirurgia em hospital, com anestesia geral, do que, por exemplo, numa clínica? Ah, essa é uma pergunta muito importante, porque o que acontece? Como a gente explicou, toda vez que a gente faz essa cirurgia, a gente mexe na bolsinha de gordura. E essa bolsinha de gordura, por incrível que pareça, ela tem uma conexão. Quando você mexe na bolsa de gordura, altera os batimentos cardíacos da pessoa. Nossa! Então, é super importante você fazer num hospital, com anestesista, com anestesia geral, porque ele vai estar controlando seus batimentos cardíacos, ele vai ver no momento exato que você mexe na bolsinha de gordura, você tem essa alteração dos batimentos cardíacos. Por isso que é importante fazer num hospital, com toda a segurança. Com toda a segurança, né? Exato! Excelente pergunta! Muito bom saber disso! Não sabia dessa alteração dos batimentos cardíacos e, realmente, né? O hospital vai te dar toda a segurança, bem como tá com um ótimo cirurgião. Exatamente! E porque você, quando você faz no hospital, tem um anestesista e você vai ter toda uma preparação pra cirurgia, inclusive uma consulta com um cardiologista. Então, isso tudo faz parte de uma boa preparação pra cirurgia, inclusive das pálpebras. E, doutor, em média, quanto tempo dura uma cirurgia das pálpebras? Ela dura, em média, de 45 minutos a 1 hora e 15, operando os dois olhos, as duas pálpebras superiores e inferiores, e as bolsas de gorduras que tem na pálpebra superior e inferior. Inferior! Bom, falando da cirurgia, né? Um medo que todas as pessoas têm quando vão fazer uma cirurgia plástica é sobre a cicatriz. Ah, sim. É verdade. E ainda mais, eu acho que isso fica mais evidente ainda quando a gente fala de uma cirurgia na face, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa cicatriz da cirurgia das pálpebras, doutor. Ela fica visível? Ela fica escondidinha? Como é que é esse processo da cicatriz? Essa é uma pergunta que os pacientes sempre fazem pra gente, porque eles têm realmente um medo da cicatriz na face. Eu sempre explico e mostro pra eles, como vocês vão ver nessa figura que a gente tá mostrando aqui, que a principal cicatriz, que é na pálpebra superior, ela fica bem nessa dobra de pele, aonde quando a gente fecha o olho e quando abre, fica uma dobra de pele. Então, a cicatriz fica bem escondida nessa pálpebra, na parte superior, na dobra de pele. Então, quando o paciente olha de frente, você não vê a cicatriz superior. Porque vai tá bem na dobra, né? Bem na dobra. Como aqui, mostra direitinho, né? Que é imperceptível. É imperceptível. E a cicatriz da pálpebra inferior, a gente faz ela como a gente explica, justa ciliar, bem próximo do cílio e também não aparece quando a pessoa tá olhando de frente. Então, o segredo... É bem na linha, então. Bem na linha aqui embaixo. O segredo de fazer uma cirurgia de pálpebra que deixe, assim, o rosto bem natural, com aspecto descansado, é essa capacidade de esconder a cicatriz pra que as pessoas olhem e falem, nossa, fica na dúvida, você fez, você não fez, não sabe dizer. Mas todo mundo vai te olhar e vai falar assim, nossa, como você tá bem, tá descansado. Tá descansado. Exatamente. Rejuvenesceu. Rejuvenesceu, dormiu bem. Dormiu bem, tá com uma pele boa. Exatamente. Esse é o objetivo, né? E uma pergunta, assim, como é que eu vou saber qual é o melhor... que chegou o meu momento de fazer a cirurgia de pálpebras? Qual é o melhor momento pra eu fazer? Tem uma idade específica? Tem pessoas jovens também fazem? Como é que eu vou saber qual é o momento certo? Essa é uma pergunta que eu gosto de conversar com os pacientes, mostrando pra eles durante a consulta. Mas em casa, você pode chegar na frente do espelho e fazer alguns testes. Principalmente, olhando, você vai ter que fechar um olho, né? E esse olho fechado, você vai ter que examinar. Ver se você tá com um excesso de pele na pálpebra superior, se você puxa a pele e ela vem com bastante facilidade, então uma flacidez de pele. Ou se você tá com uma marca, com uma certa olheira que é causada pela bolsa de gordura. E quando as pessoas começam a falar assim, nossa, você tá com aspecto de cansado, você não dormiu bem, e você sabe que você dormiu bem, que você tá descansado. Então, você olhando em casa, e você começa a ver que a pele dos olhos, parece que ela tá caindo, assim. Parece que ela tá tampando a visão. E chega um momento que até atrapalha a visão, né, doutor? Com certeza, Niki. Ela atrapalha o que a gente chama de até o campo visual. Aí a gente fica com a visão restrita nas laterais. Então, é super importante você começar a perceber se quando você fica muito tempo lendo, daqui a pouco você tá aqui, assim. Lendo, esticando. Esticando. Esticando com o dedo. Ou fazendo esse movimento de elevar as sobrancelhas, forçando com a testa. Então, às vezes você tá fazendo uma acomodação visual, mas você também tá fazendo esse movimento de levantar as sobrancelhas. Chegou a hora de fazer. Chegou a hora de procurar o médico, e eu acho que tá na hora de fazer, sim. E na pálpebra inferior, né, tem o problema da gordura, da bolsa de gordura. Que daí não tem idade, né, doutor? Não tem idade. E isso tem muita relação... Tem muitos jovens, né? Muitos jovens. Tem relação com... Vamos lá. Genética? Genética. Característica de pele. Se fez atividade física. Se você dormiu bem ou não dormiu bem. Se você tá, às vezes, com algum processo alérgico, com algum inchaço no rosto. Porque se você já tem a bolsinha de gordura e tá com, por exemplo, uma sinusite, você vai ver que o rosto tá mais inchado, vai aparecer mais ainda. Se você já tem a bolsinha de gordura e, às vezes, foi pra balada, passou a noite sem dormir no outro dia, você vê que o olho tá desse tamanho. Piora muito. Piora muito. Então, é isso que a gente começa a observar no dia a dia das pessoas. que é aquela bolsa de gordura que todo mundo tem, mas tá exagerada. Exagerada. E esse é o objetivo da cirurgia plástica. Trazer a pessoa pro normal. E é muito legal que... Sabe aquela história que o cabelo é a moldura da face, né? Todo mundo fala, vou mudar meu cabelo porque eu quero ficar com um gosto bonito. A gente fala que os olhos são a janela da alma, né? Quando a gente olha pras pessoas. Mas as pálpebras são a moldura dos olhos. Ai, que legal! Não, não tinha pensado nisso. Muito bacana. Porque quando você... Realmente. Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente olha nos olhos das pessoas. E quando você tá olhando nos olhos das pessoas, você... Aquilo transmite uma sensação boa, uma sensação ruim, uma sensação de cansaço, uma sensação de alegria. Você consegue ler as pessoas olhando nos olhos. Verdade. E as pálpebras são essa moldura que facilitam essa leitura. Isso é bem bacana. Concordo. Bonito isso. E também quando não tem bolsa de gordura, tem, por exemplo, flacidez e rugas. Daí consegue eliminar essas ruguinhas também, né? Consegue sim. Porque quando a gente opera a pálpebra inferior, a gente consegue tirar um filete de pele e aliviar as rugas que ficam logo abaixo. Abaixo. Abaixo da pálpebra inferior. Que incomodam muitas mulheres essas ruguinhas, né? Incomodam. É interessante que você fala que as mulheres falam também assim, olha, quando eu vou me maquiar. Tanto na pálpebra inferior ou como na pálpebra superior. Eu não consigo fazer nada. É que maquiagem ressalta tudo. Então, quando faz maquiagem, fica mais evidente. Exatamente. E às vezes tem uma dificuldade, acaba borrando muito a maquiagem, tem dificuldade de fazer alguns tipos de maquiagem. Então, esse é o momento de... Pera aí. Deixa eu prestar atenção, ver o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo, né? E reverter, né? Exatamente. E é uma cirurgia bem tranquila, né? Ah, Nick, é super tranquila. O pós-operatório, o maior cuidado no pós-operatório, que a gente fala, é se programar. Se programar para ter um tempo de pelo menos uns 5, 7 dias sem muitas atividades, sem muita atividade física, sem se expor ao sol. A gente fala, vai fazer bastante gelo. Porque a gente começa a tirar os pontos dessa cirurgia com 3 a 5 dias. A gente começa a tirar os primeiros pontos. É rapidinho. É super rápido. Tá. E quanto tempo a pessoa tem que estar afastada das atividades? Então, uma semana? Uma semana é suficiente. Uma semana é suficiente. Ela pode voltar, às vezes, uns dias antes, mas, claro, com óculos de proteção, não indo para o sol, enfim. Tem que ter alguns cuidados para melhor qualidade da cicatriz. Entendi. Entendi. E a técnica, né? Do Instituto do Ivo Pitangui, né? Do Dr. Leonardo. E que faz toda a diferença também, né? Isso é muito legal falar, porque a gente usa uma técnica chamada transconjuntival. É um nome bem diferente, mas o que acontece? Quando a gente tira a bolsinha de gordura do olho, da pálpebra inferior, a gente não tira a bolsinha pela frente. A gente tira a bolsinha por dentro, pela parte vermelha, pela parte de dentro do olho. Isso é muito bom. Por quê? Isso evita que machuque a parte anterior, isso diminui a quantidade de cicatriz, então, pela parte... De inchaço também, eu imagino, né? De inchaço, nossa! Então, pela parte da frente, só tira o filete de pele que está causando arruga ou que está causando um inchaço. Ai, que legal! Dr. Leonardo, muito obrigada pela tua presença aqui. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre a cirurgia de pálpebras, né? Saber essas indicações. E a gente falou muito que a cirurgia é para mulheres, mas não é apenas para as mulheres. Os homens também podem fazer, né, doutor? Com certeza! Principalmente, eu vejo bastante homens com a bolsa de gordura, que é uma coisa comum nos homens também, né? É muito comum e cada vez mais a gente tem pacientes homens que procuram para fazer esse tipo de cirurgia. Porque o que acontece hoje em dia? Todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir leve, quer se sentir com o aspecto descansado. E os homens também! E você falou uma coisa muito certa, que essa cirurgia, ela proporciona uma cara de descanso, parece que você rejuvenesceu uns 10 anos, assim, de dormir uma noite bem, assim. Exatamente! E o legal é justamente isso, que os pacientes, quando eles voltam para as suas atividades, as pessoas ficam olhando assim, nossa, você está bem, mas não sabe dizer o que é. Esse é o maior elogio para o cirurgião plástico. Eu me imagino, né? Porque fica com aquele aspecto natural. A gente quer fazer cirurgia plástica e ficar com um aspecto natural. E isso tu proporciona, né, Léo? Com certeza! É o nosso objetivo, né? Muito obrigada, doutor Leonardo, pela tua presença. Te espero mais vezes aqui no programa, com mais assuntos. E até a próxima! Até a próxima! Muito obrigado! Foi excelente! Obrigado! Obrigado, pessoal! Até lá! O programa dessa semana está chegando ao fim. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Zanzier Concept que me vestiu para esse programa. A Zanzier é uma marca local feita para mulheres modernas, inspiradoras, inteligentes e que estão no mercado de trabalho. Zanzier, muito obrigada por me vestir. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a Zanzier, é só acessar o Instagram, arroba Zanzier Concept. E também mandar um beijo super especial para o Serginho, lá da Auri Beleza e toda a equipe deles que me produz para as gravações do programa. Um super beijo para o Serginho e para toda a equipe lá da Auri também. Bom, e o programa vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e até a próxima terça-feira, às 20h30, aqui na TV Galega, A Imagem da Cidade. Beijos! Tchau! 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 Tchau!